Minutos depois do nosso site ter telefonado à comentadora, que na altura preferiu não fazer qualquer comentário, não confirmando nem desmentindo fontes da TVI, acabou por usar as redes sociais para anunciar que foi apanhada pelo bicho. Ana Garcia Martins com Covid pronto, fui apanhada pelo bicho. Fiz hoje teste à Covid-19 e deu positivo, começou por explicar num post do Instagram. Tirando uma durzita de cabeça que mandava acompanhar há uns dias, não tinha nenhum sintoma, mas de repente senti o olfacto e o paladar comprometidos, assim do nada, e achei melhor ir testar-me. Para já estou ótima, isolada em casa, a seguir o protocolo da DGS e agora é esperar que os sintomas não passem muito disto, esclareceu a popular Pipoca Mais Doce. Antes de voltar aos comentários em duplo impacto, Pipoca Mais Doce respondeu a todas as perguntas, mesmo as mais incómodas. Apesar de tudo mostrou-se espirituosa e já com planos para estes dias. Maneiras que vou aproveitar para ler, ver séries, enfardar gorda lhe fiz-se várias e, para já, é só isto, mas vou emitindo boletins clínicos para vocês não ficarem aí consumidos pela preocupação. Até já!